E a decepção amorosa continua E dessa vez o próprio MST afirmou que acabou o amor Eles que ficaram revoltados invadiram uma área da Embrapa que faz parte do governo federal Segundo eles, o Lulu não cumpriu nenhum acordo que foi prometido ao movimento O mais engraçado dessa história é que rapidamente o governo adotou todas as medidas necessárias para desocupar a área E se pra lascar de vez o único combustível que estava mantendo esse comando em pé, tá acabando Segundo ele, o Lulu não tem mais combustível para segurar o preço da gasolina E possivelmente o preço vai aumentar lá nas alturas E pra onde você olha, tem uma casca de banana no chão, só esperando o Lulu pisar Isso porque alguns documentos secretos lá do 8 de janeiro está deixando o governo do Lulu em uma situação bem complicada Documento esse que está em sigilo total dos vermelhos E pra complicar de vez tem até um inquérito militar do exército brasileiro Onde aponta o Lulu, um dos principais culpados pelo que aconteceu no 8 de janeiro Mas a única coisa que o exército cobra no momento é a tal verba que o Lulu prometeu e até agora não cumpriu E se inscreva no que está no nível grande E ativerávando o lan patreon E incentivando o tremenda E ativerávando oito